Fala galera, beleza? Eu por cá, o comedor de queijo master, nós vamos dar um spoilerzinho bem rápido de como vai ser e de como tá ficando a loja do mecânico aqui de BH. Tá eu aqui, primeiramente cumprimento os senhores com a santa paz de Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, tá? Eu e o paiada, quem tava com saudade dele, tá aí ó, esse aqui é o Rian. Primeiramente, conta pra eles o que que cê tá fazendo da vida. Eu? É. Trabalhando. De que? Mecânico. Então tá bom. Tô mecânico. Você é mecânico também? Tô mecânico. Mora em Pará de Minas e o Gu, que é o Paçoca, que é esse outro aqui ó, fica do lado lá. E o Gu, que é o Paçoca, ele trabalha comigo lá em Dayatuba, né? Então eu vou dar um relance aqui, por alto da loja, mostrar um pouco, mostrar a fachada, pra cês não perderem o local, tá? Eu vou tá começando aqui. Rian, não sei se cê já usou, o Gu já usou, chega aí comigo. Bom, aqui pessoal, logo quando cê entra, a porta é ali ó, logo quando cê entra, cê já vai dar de cara com as pequenas notáveis. Cê já usou uma ferramenta dessa, filho? Cê já usou não, eu já usou isso aqui ó, pra ladeira, filho ó. Piu, 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 piu. E você, Gu, cê já usou uma dessa aí? Eu já usei dessa daqui não, eu usei, foi uma dessa daqui ó. Parecida com essa né, uma pequena notável. É igual essa daqui ó, só que menor é um tiquinho ó. Pra cê ver gente ó, dá até coisa ó, com o meio, com aqui ó. Então galera, aí tem toda a linha, né? Toda a linha de ferramentas elétricas, aqui ó, todas as marcas, a seu critério tá? Tudo aqui, a linha aqui, eles estão organizando. O voz falou pra mim o seguinte, que atualiza o preço. Eu não vou filmar você. Atualiza o preço no canal, no site, atualiza aqui na etiqueta. Eu achei que era um papelzinho que eu vou colocar. Então atualiza, já atualiza aqui. Então, tá, é bem interessante, com o Moto Meril, aqui a parte elétrica, né? As partes elétricas. Lembrando, eu estive conversando com o gerente, Rian, isso aqui é uma loja, é, como é que eu vou explicar o C? Aquela ferramenta que cê precisa toda hora, fraco. Na hora ele quebra. Isso, cê vai, isso. Aí, se porventura cê quiser uma ferramenta grande, sabe, você vai no site, ou não, vai no site não, cê vem aqui, aí eles têm um centro de distribuição em Betim. Isso, um CD, é um centro de distribuição em Betim, que consegue já mandar pro cara rapidão. Imediato, pra não ficar dependendo lá de vir de longe. Isso, já resolve o problema, né? É, e se vocês observarem, ó, ferramentas elétricas, tudo bem. Ah, daqui a pouco nós já vai lá mostrar ferramentas elétricas. Aqui é onde fica o vendedor. Ali, eu não ia mostrar, mas vou mostrar. É o Voz e a Dani. O público do canal do Mineirinho ama vocês, pode ter certeza. Tamo junto. Tamo junto. E aqui, essa aqui é a sessão de EPI, tá? EPI. Tudo quanto é EPI, essa parte. Essa parte aqui, galera, ó, que é interessante, né, sabia? Você ter, por exemplo, um comprensor, um sistema de filtro de ar, né? Um sistema de filtro. Isso aqui é super importante você ter isso. Por quê? Ele já vai tirar a umidade do ar e lubrificar as suas ferramentas. Isso aí é um filtro secador e lubrificante, ferramentas pneumáticas. Exatamente. Tem todos os tipos de mangueira que você necessita. Então, não tem dificuldade de você achar, procurar a ferramenta. Vamos lá mostrar o que você achou de mais interessante. Mostra pra nós. Marreto. Vamos lá mostrar, Marreto. Ui, tem trem demais aqui. Meu seguro, o que você achou de mais interessante? Rapaz, tudo. Tudo? Hum. Tem muita coisa aqui, mano. Vá, apenas eu vim conferir. Aqui tem uma chave de cana. Tô chando de chave de cana, mas é o nome do meu. O que é chave de grifo? É isso mesmo, né? É, chave de grifo. Tem o peso do meu pai moiado. Tá bom. Tá bom, vou acreditar. Vocês me lembram. O que mais, Marreto? O que vocês querem mostrar? O que você achou interessante? Esses alicatinhos, presta, cadê? Perdi, tudo de nada. Vamos lá. Vamos atravessar pra lá. Vamos lá. Vou deixar vocês. Vocês estão no salão de brinquedoteca. Vocês estão na brinquedoteca. É uma brinquedoteca de moço? Não é? Fala a verdade. E mostra reversível. Mostra reversível. A dobrável. É isso. A dobrável. Mostra a dobrável. Essa chave aqui, ó. Essa chave aqui, ó. Não tem nenhum aqui essa pra agilizar a sua vida, não. Essa aqui é a top, né, bicho? Top de lenha. E aqui, sim. Ai, ai, ai. Ai, eu fazendo merda. Não queria fazer bagunça. Arruma aqui pra mim, por favor. E aqui também tem, ó. Carinho pra tirar a caninha. Eu abro também. É. Cane de freio. Que é esse cano que... Olha como é que funciona, ó. Aqui você tem um negocinho que abre. Que interessante, cara. Então, você vai lá no cilindro que tá na maior dificuldade e tu e bambeia. Ai, você usa o cupom gareca que ainda tem desconto. É isso? E tem essa aqui, ó. Você usa pra bambear, aquela só pra tirar. Porque catraca não é bom fazer força. O povo fala que catraca é ruim, mas acho que é pra bambear a roda. E vem cá, compra essa aqui também, cadê. A compra é essa. E aquela. E aquela. E aquela, ela adivisa pra aquela que você faz a força. Pra não quebrar a catraquinha. Isso aí. E a marreta? Cadê a marreta que você queria mostrar? Isso aqui, ó. Nós aqui, nós faz muita roda de rocuel. Que essa roda de rocuel, você me acha que é a garraça. Aí você pega essa aqui, que é só uma corretada e já sai. É bem pesadinho. Não, isso aqui não pode caçar banho com quem tem isso aqui, não. Porque o Isaac pode até levantar, você já correu. Tem isso também. Ô Rian. Essa aqui também é interessante. Não é mexicano. O que mais te chamou a atenção? O que mais? Uma ferramenta especial ou alguma coisa que você viu? Eu sei, o que mais te chamou a atenção de vocês dois. Cara, até que eu te vi falar, eu fico até meio bobo. Eu vou pôr em uma loja e por dentro. Eu ouvi tanta coisa que eu até esqueci de ouvir. É. Cara, sabe? Então, tem pra todo tipo e pra todo gosto. Tem pro cara que é robista, né? São as mais acessíveis, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Você que gosta de arrumar sua bicicleta, ela vai suportar, né? São as mais acessíveis. E tem as profissionais, né? Que é as... Belser, Gedore, Tramontina Pro. Entendeu? Gedore da Azul, daquela antiga. Tem as ferramentas de outras profissões também, né? Serrote, desempenadeira. Tem pra todo jeito. O que mais me chama a atenção... Tudo bem? O que mais me chama a atenção é as ferramentas menores. Menores. É as que mais... Mais eu amo. Parece coisa até de convencionador, ó. Ficou aí. Parece até de brinquedo. É. Isso aqui eu gostaria de ter pendurado no meu quarto lá, assim. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês curtam. Quem quiser conhecer o Mineirinho, vem cá conhecer o Mineirinho. É bom que já vai conhecer a minerada toda, né? É amanhã. Vai conhecer o Paiada, que é o leite azedo. Vai conhecer o Paçoca e o Comedor de Queijo Master. Um grande abraço a todos e até mais. Fui.